Sou procurado por elas, tô famoso na favela, mão de ouro é reguelas Coloquei 7 pirãs e S no topo, hoje nós já atravessa Desce de 4, joga de lado, mão de ouro te amassou Hoje nós joga o Spaco de 100, na cara de quem desacreditou Desce de 4, balança o rabo, hoje você sentou, se apaixonou Se apaixonou, é desce de 4, balança o rabo, hoje você sentou Se apaixonou, se apaixonou Que nem o senhor Rebola pra mim, desce até o chão O ZS tá bem, lança só pensão Vai sair daqui sem nada relembrar, implorou pra nós querendo revoar Mais amiguinha lá do TTK, no B20 gol tem várias pra chorar Joga pra mim, sabe que nós é o trem Desce vulcana, as vulcância vem que vem Desce vulcana, as vulcância vem que vem Arrumando briga Desce de 4, balança o rabo, hoje você sentou Se apaixonou, se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou É desce de 4, balança o rabo, hoje você sentou Se apaixonou, se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou Amo de ouro, amo de ouro, amo de ouro, amo de ouro Amo de ouro, amo de ouro Hoje numa marola, colher de corola Hoje que decola, com as mina má gostosa Onde ouro gosta, que rua dá foda Putais supercola, que a quebrada gosta Hoje elas que a porta cresce, que a olho é mais foda Disfrutando do sucesso, empilhando muita nota Hoje elas que a porta cresce, que a olho é mais foda Disfrutando do sucesso, empilhando muitas notas Se castiguador, balão apertador Hoje você sentou, se apaixonou Com orov sigam ouro Se castiguador, balão apertador Hoje você sentou, se apaixonou Com orov sigam ouro, amo de ouro, amo de ouro, amo de ouro, amo de ouro, amore Olhe barba, olhe barba, DJ Ruschimklushin LGBTQ de graça Tchau.